o salve salve senhor e senhoras do youtube é o seguinte você aí que já foi o pneu da sua bicicleta sua moto porque a carro não foi lá que é bem resistente um carro de vidro de uma garrafa de vidro que quebrou alguém tem certeza que tacou então é o seguinte essa garrafa de vidro não foi para lá por acaso alguém tacou alguém jogou alguém deixou no meio da rua alguém tá com um projeto e tipo isso podia ser proibido vender garrafas de vidro para pessoas que dirigem carros tipo as pessoas não tem noção por causa tipo assim até uma vez lá na frente vou tacar no chão da cama na rua muita gente tá na rua por meio de para de abrir atenção policiais não esquece de assistir meu canal tem quem de olhos faz um barfômetro no abrir blitz tem que fazer um barfômetro por causa que às vezes as pessoas verem uma britz lá na frente e joga garrafa de vidro pela janela e acaba quebrando igual perto da minha casa sempre acontece isso muitos e do a mãe não vou xingar aqui no youtube joga carro de vidro na porta tipo já quebrou o carro de vidro aqui em frente de casa quebrar é por causa que tá caro num carro e tipo tinha que ser proibido vender garrafas de vidro para pessoas dirigindo carro tipo tinha que ser proibido tipo proibido bebê dirigir já é proibido tem a lei seca né por causa tipo essa lei seca ainda existe tenho certeza disso pois você que bebe e joga você que bebe jogar a garrafa de vidro pela janela você é um eloquente por causa que tipo você não mano você não pensa não pensa no futuro dos seus filhos você não pensa por causa tipo você que jogue a garrafa de vidro pela janela do seu carro você tá poluíno a gente tá poluíno você tá assim as pessoas passam em cima de discreta passa de carro ou passa de moto acaba foi um pneu e tipo mano aí com os dias pneu de bicicleta tá caro é caro por causa 15 reais reais 15 reais 20 reais 20 reais hoje em dia não dá nem um arroz né tipo você tem que comprar o arroz só os 20 e 21 reais 22 reais um arroz um pacote de arroz hoje em dia 22 reais daqui a pouco você vai falar seu pneu vai custar um pacote de arroz já custa um pacote de arroz né tipo vinte e poucos reais já um pacote de arroz tipo mano eu tento desviar dos carros de vidro na rua eu tento desviar mas casa de vidro é espalha nele acaba de quebrar eles espalham mil pedacinhos né tipo espalha na rua inteira eu tô falando isso por causa tipo até você pensar um pouco você pensar um pouco nisso por causa tipo sacando garrafa de vidro na janela acaba assim ou pode passar um outro carro passado sobre um acidente pode causar um acidente de uma bicicleta ou de uma moto pode roubar alguém pode cortar o pé de uma criança pensa nisso uma coisa tipo atenção sem pensar por pensar um pouco por causa tipo que tacar garrafa de vidro pela janela de um carro isso não se faz tem que ser proibido eu tô falando isso porque ela tem que chegar no ouvido do prefeito ouvido de um dono de um bar dono de um mercado tem que chegar nos ouvidos pessoal já proibido vender garrafa de vidro você compra é um litro de coca às vezes você tem que retornar a coca de vidro né tipo assim a coca litro a coca litro hoje em dia ela custa em cerca de cinco a seis reais uma coca litro e tipo as pessoas levam pra casa mas depois não retornar se quebrar a garrafa de vidro tem que pagar hoje em dia sempre pagar tudo que você compra que é de litro né às vezes tem que retornar aí quando quebra não tem como retornar né você tem que pagar quando é retornado e tem muita pessoa que é besta por causa que vende uma coca litro e as pessoas não devolvem o clássico se o clássico acaba quebrando na casa de alguém ou acaba quebrando no meio do caminho às vezes as pessoas não têm cabimento na mente e taca na taca na janela no carro e quebra na estrada ou não no lugar que o cerveja sempre você vê pessoas tacando garrafa de cerveja no meio da rua meio meio frio e acaba quebrando e quem de casa aqui já tô cansado tem um barzinho aqui perto de casa as pessoas não têm cabimento acaba comprando e o cara do bar deixa o cara pra levar e acaba quebrando e quem tem de casa não tem cabimento com isso eu tô reclamando por causa que já tô cansado de remédio ao pneu e é um café de vidro no meio da rua isso é a garrafa que as pessoas tacam na janela de um carro assim mesmo e quem não gostou desse vídeo não gostou ou gostou se inscreve no canal deixe seu like por causa é um conteúdo que isso é verdade é uma coisa que eu tô falando verdade e sempre acontece isso na cidade ou no estado ou no brasil no mundo sempre acontece isso